Eu sempre fico me perguntando, tipo se eu fosse pro Big Brother, como que eu ia sobreviver sem produto Tornobial? Porque eu passo o tempo todo, minha boca é muito ressecada, como que eu ia fazer? Eles não iam deixar entrar coisa da Nívia lá, a Nívia é minha patrocinadora do BBB? Porra, Nívia. Porra, Nívia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô falando com vocês. Isso daqui da minha mão é um café. Então esse daqui é o quadro falando e bebendo café. Cheers. Tinha que mudar o nome desse quadro. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o quê? Sobre a minha vida. Sobre algo que está acontecendo na minha vida, que eu avisei pra vocês alguns dias atrás, que sim, eu vou fazer uma cirurgia plástica. E essa é uma coisa que eu nunca pensei que eu falaria na minha vida. Olha que loucura, gente. Eu vou fazer uma cirurgia plástica. Meu Deus. A luz tá aparecendo, olha que bosta. Gente, não sei mais gravar vídeo sentada, não. Só faço vlog ultimamente. Não falei pra vocês, mas a cirurgia que eu vou fazer é uma lipoescultura. Que é basicamente você tirar a gordura de alguns lugares e socar tudo na sua bunda. Pra ficar com a bunda redonda, entendeu? Então, tipo assim, você tira a gordura dos locais que você quer tirar. E aí depois o médico vai e injeta a gordura na sua bunda. E aí a bunda fica mais redondinha, fica um pouquinho mais volumosa e tal. Isso não é muita coisa não, porque o corpo acaba absorvendo. Mas enfim, eu decidi fazer essa cirurgia. E vocês podem estar pensando, meu Deus, mas do nada, do nada você vai fazer uma cirurgia. E logo você, que tipo assim, sempre falou tanto de aceitação. Nossa, Isabela, você tá muito diferente. Você mudou muito. É, gente. Eu mudei mesmo. Eu mudei muito. Mas eu venho mudando, né? Nos últimos anos, tipo, eu tô passando por muitas transformações. Eu tô me conhecendo muito. Eu tô me, sei lá, me conectando comigo mesma e me permitindo viver coisas, entendeu? Mas essa decisão não foi do nada. Eu tô pensando nisso desde o final do ano passado. E pesquisando, indo em médico. Eu acho que eu fui uns 5, 6 médicos, gente. Porque eu ia e aí depois eu voltava pra casa e pensava, não, não vou fazer isso não. Fazer isso não. E cada consulta que você vai, não sei se vocês sabem disso, mas você tem que pagar as consultas que você vai. É, tipo assim, sei lá, 500, 600 reais cada consulta. Só que eu ia nessas consultas e eu pensava, ah, não, mas eu não vou fazer cirurgia não. Logo eu, tem medo de agulha. Eles falam, ah, mas você tem tatuagem. A tatuagem eu não faço com anestesia, gente. Eu faço com anestesia. Eu nem sinto dor com tatuagem. Mas fazer a cirurgia é um negócio muito sério. Eu nunca pensei que eu faria, sabe? E, ai, é foda, né? Comecei a cogitar essa ideia no final do ano passado. Comecei a pesquisar muito. Eu sou da galera da pesquisa, né? Então, horas e horas e horas de conteúdo no YouTube. Lendo artigo, perguntando pra pessoas que eu conheço que já fizeram. Ai, fui em várias consultas com vários médicos diferentes pra ouvir opiniões diferentes, né? Perguntar, ver o que é realmente uma cirurgia plástica. Que eu percebi que eu não sabia absolutamente nada sobre esse assunto. Eu achava que eu sabia, mas na verdade é muito mais profundo do que eu pensei. E também, de certa forma, muito mais simples. Eu achei que era mais difícil de você fazer uma cirurgia. Mas é basicamente assim, você tem dinheiro, você faz os exames e dá tudo certo. Você faz a cirurgia. Tipo, é isso, entendeu? Eu achei que tinha muito mais coisas, muito mais processos. É, tecnicamente bem simples, assim. E eu queria muito, tipo, poder vir aqui e falar pra vocês que sempre foi o meu sonho. E que eu tô muito feliz. E compartilhar o diário da minha cirurgia. E mostrar como era o antes e como ficou o depois. E... Mas, gente, eu não sou assim. Eu sou super cética com as coisas, tá? Eu sou super questionadora. Eu sou a pessoa que acompanha as blogueiras. E aí, quando a blogueira fala sobre aceitação. E aí, faz uma plástica. E fica falando sobre aceitação, eu fico tipo... Mas aí, é fácil essa aceitação. Você mudou a inteira? Eu penso assim. E eu aposto que muita gente pode estar pensando isso de mim também. E eu fiquei pensando isso de mim. E eu fiquei... Como que pode, tipo... Eu tá tentando, né? Entrar nessa jornada de alta aceitação, falo tanto com isso, com vocês, tem tantos anos que eu tô tentando, que eu tô buscando, que eu tô começando a me amar, porque por muitos anos eu me odiei, e aí, tipo, eu querer mudar algo no meu corpo parece algo tão invasivo, e é realmente, né, é uma agressão contra o seu corpo quando você para pra pensar realmente sobre a cirurgia, e é você falando pro seu corpo, tipo assim, eu tô insatisfeito com você, eu vou mudar a todo custo, sabe? Então, foi uma coisa que me fez muito pensar, e uma das coisas que me pegou muito nesse começo ali que eu tava decidindo se eu fazia ou não, era como que eu ia trazer isso aqui pro canal, porque eu fiquei, tipo assim, cara, eu não quero ser a pessoa que vai incentivar outras mulheres a fazer cirurgia plástica, porque, tipo, isso é o que tem no mundo, né, as pessoas querendo fazer você se sentir mal com o seu corpo, a pessoa fazendo você se comparar com ela, a pessoa apontando defeito em você, e aí você começa a se olhar de jeito diferente, às vezes você começa a perceber defeitos que você nem via antes, que pra você nem era um problema, mas aí porque a outra pessoa falou, e isso vira um negócio gigantesco na sua cabeça, então, eu nunca vou ser essa pessoa pra vocês, e eu pensei, putz, o que que eu vou fazer? Eu vou só fazer a plástica, e aí eu não conto pra ninguém, e aí eu fingo que eu emagreci com comida da terra, tendo a referência, agora é Boca Rosa, mas enfim. É, a outra opção seria não postar nada, mas aí também, tipo, eu estaria meio que fugindo do problema, a outra opção seria não fazer, e essa foi a minha decisão por alguns meses, eu desisti de fazer, mas isso ainda ficou no fundo da minha cabeça, então, tipo, eu pensei, putz, não tá indo embora, né, conversei na terapia muito, decidi que eu ia fazer, porque é algo que eu tô querendo fazer nesse momento, entendeu? E eu entendo que, assim, isso é meio que ceder a pressão estética, eu sei disso totalmente, eu gostaria de poder falar pra vocês, né, igual as pessoas falam, tipo assim, ah não, eu tô fazendo porque eu quero me sentir bem comigo mesma, realmente, eu tô fazendo porque eu quero me sentir bem comigo mesma, mas eu também tenho a consciência de que isso foi imposto em mim pela sociedade que prega que as mulheres têm que ser magra, têm que não ter gordura nenhuma no corpo, têm que ser o mais próximo possível do padrão, entendeu? E eu sei que eu fazendo uma lipo, eu não vou ser magra, eu não vou, eu vou tirar alguma gordura daqui, colocar ali, remanejar umas coisas ou outras, eu nunca vou ser magra na minha vida, porque eu nunca vou me esforçar o suficiente, eu nunca vou colocar isso como prioridade na minha vida, porque eu já fiz isso e eu sei o quão ruim é Já conversei isso super com vocês, principalmente sobre dieta, sobre esse negócio de você se privar tanto da comida e a comida é tão importante na nossa vida, sabe, um negócio até emocional, assim, então, tipo, eu não tô fazendo a cirurgia pra poder emagrecer, eu tenho total ciência de que eu não vou ser magra Mas, é difícil você se livrar de algumas coisas, né, tipo, eu já falei pra vocês que desde pequena eu sofri bullying por causa do meu peso Desde pequena, gente, desde uns o quê? Uns seis anos, vamos falar assim, desde uns seis anos que foi quando eu comecei a dar uma engordadinha E eu sofria muito bullying, principalmente das pessoas da minha família, de pessoas muito próximas de mim, eu via coisas muito horríveis O que mais me marcou foi o meu primo que vivia me chamando de baleia assassina e isso, tipo, ai gente, isso ficou na minha cabeça por tanto tempo e por tanto tempo E, assim, eu me odiava, me achava tão feia, me achava horrorosa e depois de um tempo eu só aceitei que eu era feia, eu, assim, aceitei E nos últimos anos, depois que comecei a terapia, que eu comecei a me olhar com um olhar diferente, engraçado isso, porque, tipo, assim, é isso, né, eu me achava feia, eu odiava o meu corpo Mas naquela época eu nunca pensei em fazer uma cirurgia, justamente por isso, né, eu aceitei que é isso aí, entendeu? Eu aceitei que eu tô insatisfeita e eu não quero e eu não gosto mais de mim mesmo, então, tipo, foda-se Então, tipo, o que que é esse tal do auto-amor e da auto-aceitação? O meu corpo me incomoda há muitos e muitos e muitos anos E, antigamente, eu me odiava tanto que eu me chamava de deformada Eu falava que as minhas pernas eram deformadas, olha que coisa horrível de falar sobre você mesmo, sabe? Eu falava isso sobre mim, eu tinha nojo da minha barriga, eu tinha nojo da minha bunda Mas eu nunca pensei em fazer uma cirurgia E agora que eu tô bem com o meu corpo, porque a gente nunca realmente tá bem, que a gente tá sempre se questionando, né Todo mundo que fala de auto-estima e de auto-aceitação fala que, tipo assim, é uma jornada Vai ter dias que você tá se sentindo maravilhosa, vai ter dias que você tá se sentindo mal E pra mim andou sendo assim, entendeu? Tem dias que eu tô, nossa, como eu sou gata, eu consigo me achar bonita hoje em dia, gente Isso pra mim, nossa, é uma evolução enorme Mas tem dias que eu tô me achando feia E eu tô fazendo essa cirurgia pra me sentir mais bem ainda comigo, entendeu? Então eu entendo um pouco do que as pessoas falam disso De que, tipo, a cirurgia ajuda na sua auto-aceitação Auto-aceitação ou auto-amor? Eu acho que ajuda no seu auto-amor Porque você se olha ainda com mais amor, entendeu? Mas eu não sei se você tá se aceitando Porque se você tá mudando algo, você não tá se aceitando Ai, é muito difícil, né? É isso que eu falo pra vocês Ia ser tão mais fácil se eu não questionasse as coisas Ia ser tão mais fácil se eu só fosse dessas pessoas que, tipo Acredita que plástica é uma coisa milagrosa E que tá tudo certo com isso Mas eu não acho que tá tudo certo com isso E é por isso que é tão difícil essas coisas pra mim Porque, tipo, eu penso demais sobre as coisas E eu tô muito consciente Eu tô muito, tipo, awake Mas ainda assim eu quero fazer Olha isso Então o que que me levou a querer fazer uma cirurgia? Eu tô muito insatisfeita com a minha barriga Tem quase dois anos que eu tô com a barriga muito grande Porque eu tive aquele problema com a síndrome do ovário policístico Eu fiz um vídeo já explicando tudo sobre isso Você pode procurar aqui no meu canal Sop Que você vai achar esse vídeo Que eu falo que, tipo, a minha barriga teve uma dilatação enorme Eu mostrei no vídeo pra vocês Parecia que eu tava grávida Isso foi antes de eu começar o tratamento Depois eu comecei a fazer um tratamento Pra síndrome do ovário policístico Ela diminuiu Mas continuou muito grande Eu nunca tive essa barriga E agora eu tenho E eu não consigo perder ela por nada, entendeu? Isso é um sintoma da Sop A Sop, tipo assim, é uma doença que não tem cura Ela tá controlada Mas agora descontrolou de novo Eu, inclusive, fui no endocrinologista Pra poder fazer os exames Eu fiz o exame de sangue A gente tá vendo Eu voltei com a medicação que eu tinha parado Há quatro, há cinco, há seis meses atrás Eu parei com a medicação Aí ela voltou E aí agora eu tô tendo que tratar tudo de novo Mas assim, gente É isso, entendeu? A barriga aumentou e não tenho o que fazer Eu já não tenho o corpo que eu tinha antes A gente envelhece O corpo da gente vai mudando Então, tipo assim, isso foi um ponto grande Pra eu querer fazer Outro ponto muito grande Que eu diria que é o principal É que eu tenho muita vergonha Da minha perna e da minha bunda Porque eu tenho muita celulite Muito, muito, muita celulite Eu fui em todos esses médicos Que eu falei pra vocês E nenhum deles, assim Falou que tem solução Eles falaram que é isso aí, cara Você pode tentar fazer procedimento Eu já fiz, gente Eu já fiz muito procedimento na celulite Minha celulite é absurda Ela é quase grau 4 Que é o pior de todos Eu já fiz drenagem linfática Massagem modeladora Eu fiz radiofrequência Eu fiz criolipólise Eu fiz tanta coisa, gente Passei os cremes milagrosos da vida Que não adianta porra nenhuma Já tomei remédio pra isso Gente, já fiz tanta coisa Não é questão de alimentação Não é questão de perder peso Porque eu já pesei 47 quilos E a celulite continua enorme É meu, entendeu? É meu e não tem como tirar E isso me impede muito De usar roupas mais claras De usar coisas mais coladas no corpo Porque ela é muito deformada É isso que eu falo Que eu chamava minha perna de deformada, entendeu? Ela faz um caroço, assim, do lado Então... Isso não tem como tirar com a lipo Mas eu acho que se eu der uma tonificada No meu bumbum E se eu tirar um pouco do culote ali do lado Vai dar uma disfarçada na celulite Eu vou me sentir melhor, entendeu? E aí, tipo, ah, foda-se a celulite Na minha cabeça vai ser assim que vai funcionar, entendeu? Nem que a minha celulite não vai sair Eu sei que eu não vou ficar magra Eu sei que, tipo assim Não vai mudar tanto, assim, o meu corpo, sabe? Mas eu quero dar uma reposicionada nas coisas Porque eu acho que Talvez isso tire a minha cabeça Do outro problema Que eu sei que não tem como resolver Que não é um problema na real Todo mundo tem celulite Eu sei Mas é que a minha dói, sabe? Ela é... Ela é muito Ela é quase o pior nível de celulite que tem Então eu tenho dores por causa dela E é terrível É terrível Mas enfim Foi por isso que eu decidi fazer E eu tô bem tranquila, assim, sabe? É... Como vocês sabem Eu tenho muito medo de agulha Mas eu... Sei lá, gente Eu tive tanto tempo pra desistir Voltar atrás E querer fazer de novo a cirurgia E aí desistir de novo Que agora eu só quero fazer logo Pra me livrar desse trem logo E é isso aí Eu já decidi É isso que eu quero Já pesquisei tudo Tá quase tudo certo Falta agora só ter a confirmação De que, né? Tá ok E tudo mais Mas... É isso, gente Entendeu? Quero fazer Eu acho que vai ser bom pra mim Mas isso não quer dizer que, tipo Que eu tô incentivando vocês a fazer isso Entendeu? Eu tô fazendo isso porque Pra mim Tava bem confusa essa questão, tipo Da teoria Da realidade Na teoria A minha cabeça pensava Véi, é isso aí O seu corpo é maravilhoso Você é incrível Você é perfeita Você é inteligente pra caralho Não tem nada que você não consiga fazer O seu corpo é o corpo que te leva Pra todo lugar Que faz você conquistar as coisas Então, assim Na teoria É tudo muito lindo Só que Vocês sabem Vocês são mulheres Tipo, 93% do meu público é mulher Vocês sabem Você que tá mexendo Vocês sabem Que quando a gente se olha no espelho Parece que todos esses pensamentos Bons e positivos Evaporam Você começa a ver defeito Em cada ponto do seu corpo Você coloca uma roupa Você se sente mal A gente não deveria Passar por isso Nosso corpo é incrível Nosso corpo é perfeito Do jeito que ele é É isso que eu tô falando pra vocês Entendeu? Eu sei dessas coisas Mas quando você se olha no espelho Você se cobra E isso não é culpa nossa, gente Isso não é nossa culpa Colocaram isso em cima da gente E eu fiquei muito pensando Sobre isso, sabe? Que tipo assim Se você não tem um corpo padrão Você é ruim Porque você é relaxada Porque você não se cuida Porque você não tá pensando Na sua saúde Porque ninguém sabe Como a sua saúde tá, né? Pra tá se metendo Mas aí se você decide Fazer algo pra mudar Ou você tá sendo muito radical Ou você tá se modificando inteira Ou você é errada por uma coisa Ou você é errada por outra Ou seja, a mulher sempre vai tá errada Eu sinto que foi esse pensamento Que meio que me libertou Pra eu querer fazer O que eu tava com vontade Se eu vou tá errada Com o que eu faço Com o que eu não faço Então eu vou fazer o que eu quero E o que eu quero agora No momento é isso Entendeu? Então é muito louco isso Tipo assim Será que a única forma De aceitar quem você é É mudando tudo em você? Ao mesmo tempo Tipo A nossa vida não é Uma constante mudança? Tipo A nossa pele não vai mudando Com o passar dos anos O nosso corpo não vai mudando A gente engorda A gente emagrece O peito cai Tudo muda, sabe? O cabelo diminui Às vezes a gente fica até careca Quando fica mais velha Então o nosso corpo Também passa por transformações Então O certo é você querer Continuar igual Por mais que o tempo Te mostre que é impossível Continuar igual Ao mesmo tempo Tipo Vai chegar num ponto Que vai estar todo mundo Com a mesma cara E com o mesmo corpo Porque tipo Esse é o padrão E é só assim Que a gente vai continuar Sendo feliz E será que essas pessoas Padrões Realmente são felizes? Porque tipo Tem gente que tem tanta cirurgia Tem tanto preenchimento Na cara Tem tanta coisa Continua usando filtro Continua enchendo a cara De maquiagem Tudo mais Só sai montada Será que essa pessoa Realmente se ama E se acha bonita? Será que cirurgia Traz realmente Autoaceitação E autoamor? São questionamentos Entendeu? Eu tô aqui ó Eu sou caótica Eu tô aqui Pra trazer o caos Pra sua cabeça Eu tô aqui Pra te fazer questionar Eu vivo assim Gente Questionando as coisas E sem ter resposta nenhuma Eu só saio questionando mesmo Porque eu não gosto De tipo Só aceitar Que as coisas são assim Eu sempre questiono Eu sou Como é que é a palavra? Disruptiva Eu adoro essa palavra Quero tatuar Adorei Mas é isso Entendeu? Tipo Eu não faço nada Sem pensar muito Sem questionar Sem entender O propósito Por trás daquilo Mas eu tô ciente De que eu tô cedendo Pra essa pressão estética Eu não precisava disso Eu não preciso De uma cirurgia O meu corpo é perfeito Do jeito que ele é Assim como o seu Mas também não tem como A gente ignorar As coisas que a gente passa A bagagem que a gente traz As coisas que as outras pessoas Falam pra gente E que isso fica A vida inteira na cabeça Então assim Sabe? É difícil A gente tem que tentar Lutar contra isso Mas é muito complicado Gente É muito complicado Mas então é isso Eu me desejo Muito boa sorte Nessa cirurgia Do jeito que eu vou abordar Essa cirurgia aqui no canal Não vai ser Um diário Da cirurgia Tá? O meu canal É sobre a minha vida Sobre as minhas experiências Então vocês vão ver A minha vida Só que eu calhei De fazer uma cirurgia Igual quando eu tô gravando Um vídeo que é sobre a minha vida E eu calhei de viajar Eu não faço um vídeo turístico Sobre o lugar Eu faço o meu ponto de vista Dentro daquilo Entendeu? Então sim Eu vou gravar O meu processo Mas vai ser do meu jeito Vai ser do meu tempo Quando eu estiver me sentindo bem Eu não sei como vai ser Os primeiros dias Falou que a primeira semana É muito difícil Então eu vou pedir muita ajuda Do Gabriel Se não sai no meu canal Vai sair no canal dele Tá? Porque eu não sei nem se eu consigo Editar vídeo Se eu consigo Ter cabeça pra isso Depois da cirurgia Não sei como que vai ser Mas vão lá no canal dele também Procurem aí Qual é a DG Que vocês acham o canal dele Que aí se eu não postar Ele vai postar coisas da cirurgia E é isso gente Vamos lá passar por mais essa Aventura Juntos Último gole do café Foi? Então é isso Beijo pra vocês Tchau E até o próximo vídeo